Segundo Reis, capítulo 1 Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do quarto do seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Por isso enviou mensageiros para consultar Baal Zebubi, deus de Ekron. Vão me recuperar deste acidente? Então o anjo do Eterno disse a Elias, o tesbita, Levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e diga a eles, Por acaso não há Deus em Israel para vocês irem consultar Baal Zebubi, deus de Ekron? Pois assim diz o Eterno, Você não sairá dessa cama, ficará aí como se estivesse morto. Elias entregou a mensagem e foi embora. Os mensageiros voltaram e o rei perguntou, Por que voltaram tão rápido? O que aconteceu? Eles responderam, Encontramos um homem que nos disse, Voltem ao rei que enviou vocês e digam a ele, Assim diz o Eterno, Por acaso não há Deus em Israel para vocês irem consultar Baal Zebubi, deus de Ekron? Por isso não se preocupe, você não sairá dessa cama, você é um homem morto. O rei perguntou, Falem mais sobre esse homem que vocês encontraram, como ele era? Eles disseram, Usava roupas de pelo e um cinto de couro. O rei disse, Deve ser Elias, o tesbita. O rei mandou um capitão com cinquenta homens buscar Elias, Que estava sentado tranquilo sobre uma colina. O capitão chegou e disse, Homem de Deus, por ordem do rei, desça daí! Elias respondeu ao capitão, Se sou mesmo homem de Deus, Que um raio caia sobre vocês, seus cinquenta soldados! De repente, um raio saiu do nada E consumiu o capitão e os cinquenta soldados. O rei mandou o outro capitão com cinquenta soldados. Eles também disseram, Homem de Deus, por ordem do rei, desça daí! Elias respondeu, Se sou mesmo homem de Deus, Que um raio caia sobre vocês, seus cinquenta soldados! Imediatamente, um raio caiu do céu E consumiu o capitão e seus soldados. O rei mandou um terceiro capitão com cinquenta soldados. Pela terceira vez, Um capitão e cinquenta soldados se aproximaram de Elias. O capitão se ajoelhou e suplicou, Homem de Deus, Tenha consideração para com a minha vida E a vida destes cinquenta soldados. Já duas vezes, um raio atingiu E destruiu um capitão e seus cinquenta soldados. Por favor, tenha misericórdia! O anjo do Eterno disse a Elias, Não tenha medo, Desça com ele. Elias se levantou, Desceu e o acompanhou até a presença do rei. Elias disse ao rei, Assim diz o Eterno, Como você mandou consultar O restante da vida de Acasias Está registrado nas crônicas dos reis de Israel. Pouco antes de o Eterno levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu saíram numa caminhada partindo de Gilgal. Elias disse a Eliseu, Fique aqui. O Eterno me mandou tratar de um assunto em Betel. Eliseu disse, Assim como vive o Eterno, não perderei você de vista. E os dois foram para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas viram Eliseu e disseram, Você sabe que hoje o Eterno vai levar seu mestre embora? Ele respondeu, Sim, eu sei, mas não quero falar disso. Depois Elias disse a Eliseu, Fique aqui. O Eterno me mandou tratar de um assunto em Jericó. Eliseu respondeu, Assim como vive o Eterno, não perderei você de vista. E os dois foram para Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, Você sabe que hoje o Eterno vai levar seu mestre embora? Ele respondeu, Sim, eu sei, mas não quero falar disso. Depois Elias disse a Eliseu, Fique aqui. O Eterno me mandou tratar de um assunto no Jordão. Eliseu respondeu, Assim como vive o Eterno, não perderei você de vista. E os dois seguiram juntos. Cinquenta discípulos dos profetas ficaram observando de longe quando os dois pararam na margem do rio Jordão. Elias pegou sua capa, enrolou-a e bateu na água. O rio dividiu-se e os dois atravessaram sobre chão seco. Quando chegaram ao outro lado, Elias disse a Eliseu, O que posso fazer por você antes de eu ser levado embora? Peça o que quiser. Eliseu disse, Quero a sua vida duplicada na minha. Quero ser um homem de Deus igual a você. Elias disse, É um pedido difícil, mas se você vir, quando eu for levado embora, receberá o que pediu. Mas fique observando. Foi o que aconteceu. Eles estavam andando e conversando. De repente, uma carruagem de fogo com cavalos também de fogo ficou entre eles e Elias subiu no meio de um redemoinho para o céu. Eliseu viu a cena toda e exclamou, Meu pai! Meu pai! Você era como os carros e a cavalaria de Israel. Quando não havia mais o que ver, ele rasgou sua capa em pedaços. Depois pegou a capa de Elias que tinha caído, voltou para a margem do Jordão e ficou ali. Segurando a capa de Elias, a única coisa que tinha ficado dele, bateu na água e disse, Onde está agora o Eterno, o Deus de Elias? Quando a capa tocou a água, o rio dividiu-se e Eliseu o atravessou. Os discípulos dos profetas de Jericó também viram a cena de certa distância e comentaram, O espírito de Elias está em Eliseu. Por isso, eles o acolheram e o respeitavam como profeta. Eles disseram a Eliseu, Estamos a seu serviço. Temos cinquenta homens de confiança e podemos enviá-los para procurar seu mestre. Talvez o Espírito do Eterno o tenha levado a uma montanha ou o deixado em algum vale remoto. Eliseu disse, Não se preocupem com isso. Mas eles insistiram tanto que ele acabou cedendo. Tudo bem, podem enviá-los. Eles mandaram os cinquenta homens que passaram três dias procurando o profeta em tudo o que era canto, pelas montanhas e pelos vales, mas nem sinal dele. Finalmente voltaram para Jericó, onde estava Eliseu. Ele disse, Não falei? Agora vocês acreditam. Certo dia, os líderes da cidade disseram a Eliseu, Mestre, você mesmo pode ver como nossa cidade está bem localizada, mas a água está poluída, por isso a vegetação não cresce. Ele disse, Tragam-me um balde novo com um pouco de sal dentro dele. Eles trouxeram o balde. Ele foi até a nascente, jogou o sal ali e profetizou. Assim diz o Eterno, Purifiquei esta água. Nunca mais ela matará vocês nem contaminará a terra. De fato, a água foi purificada e continua limpa até hoje, como disse Eliseu. Em outra ocasião, Eliseu estava a caminho de Betel, e alguns meninos saíram da cidade e começaram a zombar dele. Você aí, careca! Vá embora daqui! Eliseu virou e se olhou para eles e os amaldiçoou no nome do Eterno. Dois ursos saíram da mata e os atacaram. Quarenta e dois meninos foram despedaçados. Eliseu subiu ao Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Segundo o Reis Capítulo 3 Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no décimo oitavo ano de Josafá, rei de Judá. Reinou doze anos. Aos olhos do Eterno, ele foi um rei mau, mas não tão mau quanto seu pai e sua mãe. Afinal, ele destruiu os postes sagrados de Baal que seu pai e sua mãe tinham feito. Mas deu continuidade às práticas detestáveis de Jeroboão, filho de Nabate, que corromperam Israel por tanto tempo. Ele não se afastou daquelas práticas. O rei Messa de Moabe criava ovelhas. Ele era forçado a entregar ao rei de Israel cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros. Quando Acabe morreu, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, o rei Jorão partiu de Samaria e passou em revista ao exército. A primeira coisa que fez foi mandar um recado a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe se rebelou contra mim. Você me ajuda a atacá-lo? Josafá respondeu. Estou com você. As minhas tropas são as suas tropas e os meus cavalos os seus cavalos. Por onde começamos? Jorão respondeu. Pelo deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram e depois de sete dias estavam sem água para as tropas e os animais. O rei de Israel perguntou. E agora? O Eterno nos trouxe aqui, os três reis, para nos entregar nas mãos de Moabe. Mas Josafá disse. Não há algum profeta do Eterno por aqui para que possamos consultar o Eterno por meio dele? Um dos oficiais do rei de Israel disse. Eliseu, filho de Safate, o braço direito de Elias, mora em algum lugar perto daqui. Josafá disse. Ótimo. Nele nós podemos confiar. E os três reis, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom, foram vê-lo. Eliseu disse ao rei de Israel. O que eu e você temos em comum? Vá consultar um dos profetas de seu pai e de sua mãe? O rei de Israel respondeu. Nunca! Foi o Eterno que nos uniu, três reis, para nos entregar nas mãos de Moabe. Eliseu respondeu. Assim como vive o Senhor dos exércitos de anjos, a quem sirvo, não fosse pelo respeito que tenho por Josafá, rei de Judá, não perderia tempo com vocês. Mas tragam-me um arpista. Enquanto o arpista tocava, o poder do Eterno veio sobre Eliseu. Ele profetizou. Assim diz o Eterno. Façam covas em todo esse vale. Vocês não ouvirão o vento, nem verão chuva, mas o vale se encherá de água, para que suas tropas e seus animais bebam à vontade. Isso é fácil para o Eterno. Ele também entregará Moabe em suas mãos. Vocês devastarão a terra dele, destruirão as fortificações, arruinarão as cidades, derrubarão os pomares, entupirão as nascentes e destruirão as lavouras com pedras. De manhã, na hora do sacrifício, a água já tinha chegado, e vinha do oeste, de Edom, como enxurrada inundando o vale. A essa altura, todos em Moabe souberam que os três reis tinham se unido para atacá-los. Todos os homens capazes de manusear a espada foram convocados para lutar e se puseram na fronteira. Eles estavam prontos logo cedo, quando a luz do sol brilhou sobre a água. De onde os Moabitas estavam, o reflexo da luz solar na água parecia sangue. Eles gritaram, Sangue! Vejam! É sangue! Os reis devem ter lutado um contra o outro. Deve ter sido um massacre. Vamos saqueá-los, pessoal! Quando Moabe entrou no acampamento de Israel, os israelitas estavam preparados e começaram a matar os Moabitas, que tentaram fugir, mas os israelitas corriam atrás deles e os eliminavam. Israel arrasou as cidades, destruiu as lavouras com pedras, entupiu as nascentes e derrubou os pomares. Só Kir Hareset, a capital, ficou intacta, mas não por muito tempo. Os israelitas a sitiaram e a atacaram com pedras. Quando o rei de Moab percebeu que não tinha chances, chamou setecentos homens que lutavam com espada para atingir o rei de Edom, mas eles não conseguiram. Depois ele pegou o seu filho mais velho, que seria seu sucessor, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Com isso, os moradores ficaram revoltados com os israelitas e Israel retrocedeu e voltou para casa. Segundo o Reis Capítulo 4 Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse, Seu servo, meu marido, morreu. O Senhor sabe como ele era dedicado ao Eterno. Agora o homem que tinha emprestado dinheiro a ele está cobrando a dívida e quer levar meus dois filhos como escravos. Eliseu disse, Como posso ajudá-la? O que você tem em casa? Ela respondeu, Nada, apenas um pouco de azeite. Eliseu disse, Faça o seguinte, percorra a sua rua e peça emprestada as vasilhas e tigelas de suas vizinhas. Não traga poucas, mas todas que você conseguir. Depois volte para casa, feche a porta, só você e seus filhos na casa. Derrame o azeite em cada vasilha até encher e deixe-a de lado. Ela fez o que ele mandou. Trancou-se em casa com os filhos e à medida que eles traziam as vasilhas, ela as enchia de azeite. Quando todas as vasilhas e tigelas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, Tragam mais vasilhas. Mas ele respondeu, Acabaram, não temos mais nenhuma vasilha. Então o azeite cessou. Ela foi contar ao homem de Deus o que tinha acontecido. Ele disse, Venda o azeite e pague a sua dívida. Você e seus filhos poderão viver com o que sobrar. Certa vez, Eliseu passou por Sunem. Ali, uma mulher rica insistiu em que ele ficasse para comer. Isso acabou virando um costume. Toda vez que ele passava por lá, parava para uma refeição. A mulher disse ao marido, Tenho certeza de que esse homem que nos visita é um santo homem de Deus. Por que não construímos um pequeno quarto de hóspede em cima da casa e colocamos uma cama, uma mesa, cadeiras e uma lâmpada para que quando ele vier, possa também se hospedar aqui? Quando Eliseu apareceu de novo, já pôde descansar no quarto. Ele disse ao seu ajudante Geazi, Chame essa Tsunamita. Quero conversar com ela. Ele a chamou e ela veio. Por meio de Geazi, Eliseu disse a ela, Você tem feito muito para nos acolher e cuidar de nós. O que podemos fazer por você? Existe alguma coisa que você gostaria que pedíssemos ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, Não há nada. Estou satisfeita e feliz com minha família. Eliseu conversou com Geazi. Precisamos fazer alguma coisa por ela. Mas o que? Geazi disse, Veja, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Eliseu disse, Chame-a aqui. Ele a chamou. Ela veio e ficou de pé na entrada do quarto. Eliseu disse a ela, A essa hora daqui a um ano, você estará amamentando um filho. Ela exclamou, Oh, meu senhor, homem de Deus, não dê falsas esperanças à sua serva. Mas a mulher concebeu e um ano depois teve um filho, como Eliseu tinha predito. O menino cresceu. certo dia ele acompanhou seu pai que estava trabalhando na colheita. De repente o menino gritou, Ai, minha cabeça, minha cabeça. O pai ordenou a seu escravo, Leve o menino de volta para a mãe dele. O escravo carregou o menino nos braços e o levou para a mãe. Ele ficou nos braços dela até o meio-dia e morreu. Ela o levou para cima e o deitou na cama do homem de Deus. Fechou a porta e deixou o corpo ali. Em seguida, chamou o marido e disse, Mande um dos escravos trazer uma jumenta para que eu vá me encontrar com o homem de Deus. Volto assim que puder. O marido estranhou. Mas por que agora? Hoje não é dia sagrado, nem lua nova, nem sábado. Ela respondeu, Não faça perguntas. Eu preciso ir agora. Confie em mim. Ela selou a jumenta e disse ao escravo, Vá na frente, o mais rápido que puder. Se estiver muito rápido, eu aviso. Assim, ela foi e encontrou o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando o homem de Deus a viu de longe, disse a Geasi, Veja lá, é a tsunami. Vá depressa e pergunte, O que aconteceu? Está tudo bem? Como está seu marido e seu filho? Ela respondeu, Está tudo bem. Mas quando chegou diante do homem de Deus no monte, ela se jogou ao chão e agarrou os pés dele. Geasi veio para tirá-la dali, mas o homem de Deus disse, Tudo bem, deixe-a. Não vê que ela está aflita, mas o Eterno não me mostrou o motivo da sua angústia. Ela perguntou, Por acaso, eu pedi um filho ao meu Senhor? Eu não disse, não dê falsas esperanças à sua serva? Ele ordenou a Geasi, Não perca tempo. Pegue meu cajado e corro o mais depressa que puder. Se encontrar alguém, nem se preocupe em cumprimentar. Se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. A mãe do menino disse, Assim como vive o Eterno e como você vive, você não me deixará para trás. Então Geasi permitiu que ela fosse à frente e a seguiu. Mas Geasi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. No entanto, ele não deu sinal de vida. Geasi voltou a Eliseu e disse, O menino nem se mexeu. Eliseu entrou na casa e encontrou o menino estirado, morto sobre a cama. Ele entrou e fechou a porta, ficando só os dois no quarto. Eliseu orou ao Eterno e deitou na cama sobre o menino, boca com boca, olho com olho, mãos com mãos. Com ele deitado assim, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois voltou a se deitar sobre o menino. O menino começou a espirrar. Espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geasi e disse, Traga a Sunamita aqui. Ele a chamou e a trouxe para dentro do quarto. Eliseu disse, Abrace seu filho. Ela se prostrou aos pés de Eliseu com o rosto em terra, num misto de reverência e espanto. Depois abraçou seu filho e saiu com ele. Eliseu partiu e foi para Gilgal. Havia fome ali. Enquanto conversava com os discípulos dos profetas, disse a seu ajudante, Põe uma panela grande no fogo e prepare um ensopado para os profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar algumas ervas. Ele encontrou uma trepadeira de frutas silvestres, apanhou alguns frutos e encheu a capa com eles. Voltou, cortou-os e os misturou no ensopado, mesmo que ninguém soubesse que tipo de planta era. Quando ficou pronto, o ensopado foi servido para os profetas. Eles começaram a comer, mas gritaram, A comida está contaminada, homem de Deus! Ninguém mais pôde comer. Eliseu pediu, Deem-me um pouco de farinha. Ele jogou a farinha no ensopado, em seguida ordenou, Agora sirvam aos homens. Eles comeram e passaram bem. Não havia mais problema algum com o ensopado. Certo dia, um homem chegou de Baal Saliza. Estava trazendo vinte pães frescos assados com grãos do início da colheita e algumas maçãs para o homem de Deus. Eliseu disse, Distribua a comida para estas pessoas. Seu ajudante disse, Para cem homens? Não é o suficiente. Eliseu respondeu, Faça assim mesmo. O Eterno diz que será suficiente. De fato, foi o bastante. Ele serviu a comida, eles comeram e ainda sobrou. Segundo o Reis. Capítulo 5. Namã era comandante do exército do rei da Síria. Era muito respeitado e estimado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Eterno tinha concedido vitórias à Síria. Ele era valente, mas sofria de uma grave doença de pele. Certa vez, quando a Síria atacou Israel, uma jovem foi levada cativa e passou a servir a mulher de Namã. Um dia, ela disse à sua senhora, Ah, se meu senhor pudesse ir ver o profeta de Samaria, ele seria curado dessa doença. Namã foi falar com o rei sobre o que a moça israelita tinha dito. O rei da Síria disse, Você deve ir. Mandarei uma carta de apresentação ao rei de Israel. E Namã foi, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 trocas de roupas finas. Namã entregou a carta ao rei de Israel. Ela dizia, Quando você receber esta carta, saberá que estou enviando pessoalmente meu oficial Namã para que você o cure de sua doença. Quando o rei de Israel leu a carta, ficou angustiado e rasgou a própria roupa. Dizia, Por acaso sou algum Deus com poder de tirar ou dar a vida ou de receber esse tipo de pedido? O que está acontecendo? O rei está querendo arrumar briga, isto sim! Eliseu, o homem de Deus, ficou sabendo que o rei de Israel estava tão angustiado que tinha rasgado a própria roupa e mandou perguntar a ele, Por que você está tão perturbado a ponto de rasgar a própria roupa? Envie o oficial a mim para que ele saiba que existe um profeta em Israel. Namã, com seus cavalos e carros, chegou com toda a pompa e parou diante da casa de Eliseu. Eliseu mandou um ajudante recebê-lo com esta mensagem. Vá ao Rio Jordão e mergulhe ali sete vezes. Sua pele será curada e renovada. Namã ficou irritado e saiu resmungando. Pensei que ele sairia para me receber pessoalmente, invocar o nome do Eterno, o seu Deus, tocar na pele enferma e eliminar a doença. Os rios Habana e Farfara em Damasco são muito mais limpos que os rios de Israel. Por que eu não poderia mergulhar neles? Pelo menos sairia limpo. e foi embora furioso. Mas os seus acompanhantes disseram, Meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil que exigisse coragem, o Senhor não faria? Por que não acatar essa simples instrução de mergulhar e se lavar? E foi o que ele fez. Desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes no rio, de acordo com a ordem do homem de Deus. A pele dele foi restaurada. Ficou tão saudável quanto a pele de um bebê. Ele voltou à casa do homem de Deus com sua comitiva. Parou diante dele e disse, Agora tenho certeza de que não há Deus em nenhum outro lugar além de Israel. Agradecido, ele quis dar um presente a Eliseu. Mas o profeta disse, Assim como vive o Eterno a quem sirvo, não receberei nada de você. Namã insistiu, mas ele não aceitou. Namã disse, Já que você não aceita nada, deixe-me levar dois burros carregados com a terra daqui, porque não vou mais oferecer sacrifício a nenhum outro Deus se não ao Eterno. Só peço que ele me perdoe uma única coisa. Quando o meu senhor, o rei, apoiado em meu braço, quiser entrar no santuário de Rimón para adorá-lo e eu tiver que me curvar diante dele, que o Eterno me perdoe por isso. Eliseu disse, Tudo ficará bem. Vá em paz. Namã não estava muito longe. Quando Geazi, ajudante de Eliseu, pensou, Meu senhor deixou Namã que ele era meu ir embora e não aceitou nenhuma gratificação. Assim como vive o Eterno e correu para alcançá-lo. Namã o viu correndo e desceu do carro para cumprimentá-lo. Alguma coisa errada? Geazi respondeu, Não há nada errado, mas aconteceu um imprevisto. Meu senhor me mandou dizer, Dois moços dos discípulos dos profetas acabaram de chegar das montanhas de Efraim. Ajude-os com 35 quilos de prata e duas trocas de roupas finas. Namã disse, Certamente, pode ser 70 quilos? Namã insistiu, pôs o dinheiro em dois sacos e entregou as duas trocas de roupas. Chegou a oferecer dois homens para ajudá-lo a carregar os presentes. Quando chegaram à colina onde morava, Geazi pegou os presentes, guardou-os dentro de casa e despediu-se dos homens de Namã. depois disso voltou para a casa do seu senhor. Eliseu disse, Então, o que você andou inventando, Geazi? Geazi respondeu, Nada, senhor. Eliseu disse, Você não sabia que eu estava presente em espírito com você quando aquele homem desceu do carro para cumprimentá-lo? Acha que é a hora de você se preocupar com você mesmo enchendo-se de presentes? A doença de pele de Namã contaminará você e sua família para sempre. Geazi foi embora e quando saiu, sua pele já estava branca e escamosa. Segundo o reis, capítulo 6, Certo dia, os discípulos dos profetas procuraram Eliseu e disseram, Como você sabe, o lugar em que estamos está ficando muito pequeno para todos nós. Deixe-nos ir até o Jordão de onde cada um de nós poderá trazer um tronco para construir um lugar mais espaçoso. Eliseu disse, Podem ir. Um deles disse, Não querem ir conosco? Eliseu prontificou-se. Por que não? Ele os acompanhou. Chegaram ao Jordão e começaram a cortar as árvores. Um deles cortava a madeira quando o machado escapou do cabo e caiu no rio. Ele exclamou, Ah, meu senhor, justo o machado que era emprestado. O homem de Deus disse, Onde ele afundou? O moço mostrou o lugar. Eliseu cortou um galho e atirou no local em que o ferro tinha afundado. O machado flutuou. Eliseu disse, Pode pegar. O moço retirou o machado da água. Certa vez, quando o rei da Síria atacava Israel, depois de consultar seus oficiais, ele contou seu plano. Quero armar uma emboscada em tal lugar. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, Cuidado quando você passar por tal lugar, porque os arameus armaram a emboscada ali. O rei de Israel enviou uma mensagem alertando sobre o lugar do qual o homem de Deus tinha falado. Essas coisas aconteciam o tempo todo. O rei da Síria ficou furioso com tudo isso. Chamou seus oficiais e perguntou, Quem está passando informações para o rei de Israel? Quem é o espião? Um dos seus oficiais disse, Ninguém, meu senhor. é Eliseu o profeta de Israel. Ele conta ao rei de Israel tudo o que o senhor diz, até o que o senhor fala em segredo no seu quarto. O rei ordenou, Descubram onde ele está. Vou mandar prendê-lo. O rei foi informado de que ele estava em Dotã. Mais que depressa, o rei da Síria enviou cavalos, carros e um exército muito bem armado. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. De manhã cedo, um ajudante do homem de Deus levantou-se e foi para a rua. Surpreso, viu cavalos e carros cercando a cidade. O moço exclamou, Ah, meu senhor, o que vamos fazer? Ele disse, Não se preocupe, estamos em maior número que eles. Eliseu orou, Ó eterno, abre os olhos dele para que veja. os olhos do moço se abriram e ele pôde ver. Ele ficou maravilhado. Toda a encosta da montanha estava ocupada por cavalos e carros de fogo em torno da casa de Eliseu. Quando os arameus atacaram, Eliseu orou ao Eterno, Faz que esses homens fiquem cegos. Eles ficaram cegos como Eliseu pediu. O homem de Deus gritou para eles, Vocês vieram ao lugar errado. Não é esta a cidade que procuram. Venham, vou levá-los ao homem que estão procurando. E os levou para Samaria. Quando entravam na cidade, Eliseu orou, Ó Eterno, abra os olhos deles para que vejam onde estão. O Eterno abriu os olhos deles e quando eles olharam, perceberam que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu ali, perguntou a Eliseu, Meu pai, devo massacrá-los? Eliseu respondeu, Não. Por acaso você fere aqueles que captura? Não mesmo. Dê comida a eles e mande-os de volta para o rei deles. O rei mandou preparar um banquete para eles. Depois de comerem e beberem o suficiente, mandou-os embora. Eles voltaram para o seu Senhor. Depois desse incidente, as tropas da Síria não perturbaram mais Israel. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu seu exército e cercou Samaria, o que provocou uma fome terrível na cidade. O preço dos alimentos subiu astronomicamente. Uma cabeça de jumento custava 80 peças de prata. Por uma tigela de vegetais, pagavam-se cinco peças de prata. Certo dia, o rei de Israel percorria o muro da cidade. Uma mulher gritava, Socorro, majestade! Ele respondeu, Se o Eterno não a socorrer, como eu vou poder? Por acaso tenho trigo ou vinho? Mas o rei perguntou, Qual é o seu problema? Ela respondeu, Esta mulher me propôs, dê seu filho hoje para o comermos e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse, É a sua vez, traga seu filho. Mas ela tinha escondido o filho. Quando o rei ouviu a história da mulher, rasgou a própria roupa. Como estava andando sobre o muro, todos viram que ele vestia pano de saco por baixo. Então ele exclamou, Deus me castigue se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre o pescoço dele até o fim do dia. Eliseu estava em casa reunido com as autoridades de Israel. O rei já tinha enviado alguém para matá-lo. Mas antes de o executor chegar, Eliseu disse às autoridades, Vocês sabem que aquele assassino acabou de enviar alguém para cortar a minha cabeça? Prestem atenção, quando o executor chegar, tranquem a porta. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor atrás dele? Enquanto falava, o rei apareceu acusando. Esta calamidade vem do eterno. O que mais eu poderia esperar do eterno? Segundo o reis Capítulo 7 Eliseu disse Ouçam o que diz o eterno. A fome acabou. Amanhã a esta hora haverá comida em abundância. Uma medida de farinha ou duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata no mercado na entrada de Samaria. O ajudante pessoal do rei disse ao homem de Deus, Você espera que acreditemos nisso? O eterno vai abrir as comportas do céu e fazer chover alimento? Eliseu respondeu, Você mesmo o verá, mas não comerá nenhum bocado. Havia quatro leprosos sentados do lado de fora dos portões da cidade. Eles disseram uns aos outros, O que estamos fazendo parados aqui? Aguardando a morte? Se entrarmos na cidade onde há fome, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. Então vamos arriscar entrar no acampamento arameu e nos entregar nas mãos deles. Se eles nos receberem, estaremos salvos. Se nos matarem, morreremos. não temos nada a perder. Assim, depois do pôr do sol, eles foram para o acampamento dos arameus. Quando chegaram perto, ficaram surpresos. Não havia ninguém ali. O Senhor tinha enganado o exército dos arameus com um barulho de cavalos e de um poderoso exército. Eles disseram uns aos outros, O rei de Israel contratou os hititas e os egípcios para nos atacar. Em a noite, deixando para trás tendas, cavalos, jumentos e tudo que havia no acampamento. Os quatro leprosos entraram numa tenda e comeram e beberam à vontade. Depois apanharam prata, ouro e roupas e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda. Carregaram o que puderam e levaram para seu esconderijo. Até que disseram uns aos outros, Isto não está certo. Hoje é dia de vitória e estamos desfrutando isso sozinhos. Se aguardarmos até de manhã, seremos descobertos e castigados. Vamos levar a notícia ao palácio do rei? Eles foram até a porta da cidade e anunciaram o que aconteceu. Fomos ao acampamento dos arameus e, para nossa surpresa, estava abandonado. Não havia ninguém. Não se ouvia nenhum barulho. Os cavalos e os jumentos estão amarrados e as tendas estão abandonadas. Os porteiros mandaram a informação ao palácio real. O rei se levantou no meio da noite e disse aos seus oficiais. Vou dizer a vocês o que os arameus estão tramando. Eles sabem que estamos passando fome. Abandonaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, eles vão sair, aí nós invadiremos e tomaremos a cidade deles. Um dos conselheiros disse, Mande alguns homens em cinco cavalos dos que ainda restam na cidade para descobrir o que aconteceu. O destino deles aqui será o mesmo de todos que ficarem na cidade. Eles prepararam dois carros com cavalos. O rei os mandou atrás do exército da Síria com a seguinte ordem. Procurem saber o que aconteceu. Eles o seguiram até o Jordão. Por todo o caminho havia roupas e equipamentos que os arameus abandonaram enquanto fugiam apavorados. Os homens voltaram e relataram ao rei o que tinham visto. Então o povo saqueou o acampamento dos arameus. O preço dos alimentos despencou da noite para o dia. Uma medida de farinha ou duas medidas de cevada passaram a custar uma peça de prata conforme a palavra do eterno. O rei mandou seu ajudante pessoal cuidar da porta da cidade, mas o povo saiu numa correria desenfreada e ele morreu pisoteado. Aconteceu exatamente o que o homem de Deus tinha predito na ocasião em que o rei tinha ido falar com o profeta. Tudo que o homem de Deus anunciou aconteceu. Ele tinha predito que uma medida de farinha ou duas medidas de cevada custariam no dia seguinte na porta da cidade uma peça de prata. Ao ajudante do rei que tinha afrontado com sarcasmo o homem de Deus dizendo Você espera que acreditemos nisso? O eterno vai abrir as comportas do céu e fazer chover alimento? Eliseu tinha dito Você mesmo verá, mas não comerá nenhum bocado. Foi o que aconteceu. Ele morreu pisoteado pelo povo na entrada da cidade. Segundo o reis Capítulo 8 Anos antes, Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado Você e sua família devem ir morar em outro lugar. O eterno mandará fome sobre a terra e ela vai durar sete anos. A mulher fez o que o homem de Deus recomendou e mudou-se dali. Ela e sua família viveram sete anos na terra dos filisteus. Depois desse tempo, a mulher e sua família voltaram. Ela solicitou uma audiência com o rei e pediu de volta sua terra e sua casa. O rei conversava com Geazi, ajudante do homem de Deus, e pediu Conte-me alguns casos de milagres de Eliseu. Justamente quando ele contava ao rei a história do menino morto que foi ressuscitado, a mãe do menino apareceu pedindo sua terra e sua casa. Geazi disse, O rei meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei quis saber a história toda e ela contou. O rei designou um oficial para acompanhá-la e disse, Devolva tudo que pertencia a ela e todo o lucro da terra dela durante o tempo em que esteve ausente. Eliseu tinha ido a Damasco e Benadad, rei da Síria, estava doente. Alguém disse ao rei, O homem de Deus está na cidade. O rei deu ordens a Razael. Leve um presente e vá se encontrar com o homem de Deus. Consulte o Eterno por intermédio dele para saber se vou sarar desta enfermidade. Razael foi falar com Eliseu levando consigo o que havia de melhor em Damasco, quarenta camelos carregados de mercadorias. Quando chegou, apresentou-se a Eliseu e disse, Seu filho Benadad, rei da Síria, mandou-me aqui para perguntar, Vou sarar desta enfermidade? Eliseu respondeu, Volte e diga a ele, Não se preocupe, você vai sarar. Na verdade, o Eterno me mostrou que mesmo assim ele morrerá. Depois de dizer isso, fixou os olhos em Razael até ele ficar constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. Razael perguntou, Por que está chorando? Eliseu respondeu, Porque sei o que você fará aos filhos de Israel. Incendiará suas fortalezas, matará seus jovens, massacrará seus bebês, rasgará a barriga das grávidas. Razael disse, Você está achando que eu sou um cão raivoso para cometer essas atrocidades? Eliseu disse, O Eterno me mostrou que você será o rei da Síria. Razael deixou Eliseu e voltou para seu senhor. O rei perguntou, Então, o que disse Eliseu? Razael respondeu, Ele disse, Não se preocupe, você viverá. Mas no dia seguinte, ele molhou um cobertor pesado e cobriu com ele o rosto do rei que morreu sufocado. Razael tornou-se rei. No quinto ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha trinta e dois anos de idade quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, casando-se com descendentes de Acabe e dando continuidade aos pecados daquele rei. Aos olhos de Deus cometeu muitos erros. Apesar disso, por causa do seu servo Davi, o Eterno não quis destruir Judá. Ele tinha prometido manter uma chama acesa entre os descendentes de Davi. Durante o reinado de Jeorão, Edom se revoltou contra o domínio de Judá e estabeleceu um rei para si. Jeorão reagiu mandando seus carros de guerra para Zair. Edom o cercou, mas durante a noite, Jeorão e os seus comandantes de carros atacaram Edom com violência e romperam o cerco. Mas o exército de Judá acabou desertando. Até hoje Edom se rebela contra Judá. Até Líbina havia se rebelado na época. O restante da vida e dos acontecimentos do reinado de Jeorão está escrito nas crônicas dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado no túmulo da família na cidade de Davi. Seu filho Acasias o sucedeu como rei. No décimo segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou apenas um ano em Jerusalém. Sua mãe era neta de Honre, rei de Israel, e chamava-se Atalia. Ele viveu e reinou nos moldes da família de Acabe, ou seja, repetiu os erros dele perante o Eterno e casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, rei de Judá, na guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote e Gileade. Os flecheiros feriram Jorão e ele foi para Jezreel, a fim de se recuperar dos ferimentos da guerra contra Hazael, rei da Síria. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, que estava enfermo em Jezreel. Segundo o reis, capítulo 9, certo dia o profeta Ezeu ordenou a um dos discípulos dos profetas, Arrume-se, pegue este frasco de azeite e varra a morte de Gileade. Procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Quando o encontrar, leve-o para uma sala reservada, longe da vista dos seus companheiros. Pegue o frasco de azeite, derrame o óleo sobre a cabeça dele e diga, Assim diz o Eterno, Eu estou ungindo o rei sobre Israel. Depois abra a porta e saia correndo. Não perca tempo, corra o mais rápido que puder. O jovem profeta foi a Ramote-Gileade. Quando chegou lá, encontrou os oficiais do exército todos reunidos. Ele disse, Tenho um assunto para tratar com o oficial. Jeú perguntou, Com qual de nós? Ele respondeu, O senhor mesmo, comandante. Ele se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça dele e disse, Assim diz o Eterno, o Deus de Israel. Eu estou ungindo você, rei, sobre o povo do Eterno, o povo de Israel. Estou dando a você a incumbência de atacar as forças de Acabe, seu senhor. Vou me vingar do sangue dos meus servos, os profetas, todos os profetas do Eterno que Jezabel massacrou. Toda a descendência de Acabe está destinada à destruição. Vou eliminar todos eles. Vou fazer que a família de Acabe tenha o mesmo fim que a família de Jeroboão, filho de Nabate, e a família de Baasa, filho de Aías. Quanto a Jezabel, os cães comerão seu corpo nos campos de Jezreel. Ela nem será sepultada. Depois de dizer isso, o profeta disparou o porta fora. Quando Jeú retornou para a reunião dos oficiais do rei, eles perguntaram, Está tudo bem? O que aquele maluco queria com você? Jeú respondeu, Vocês conhecem esse tipo de gente? Só conversa fiada. Eles insistiram. Não, não é verdade. Conte o que está acontecendo. Ele respondeu. Ele me disse. Assim diz o Eterno. Eu estou ungindo você, rei sobre Israel. No mesmo instante, eles se levantaram, estenderam capas nos degraus, improvisaram um trono, soaram a trombeta e proclamaram. Jeú é rei! Esse fato deu início à conspiração de Jeú, filho de Josafá, filho de Nince, contra Jorão. Enquanto isso, Jorão e todo o seu exército estavam defendendo Ramote-Gileade contra Hazael, rei da Síria. Jorão estava em Jezreel, recuperando-se dos ferimentos da batalha contra o rei da Síria. Jeú disse. Se vocês de fato me querem como rei, não deixem ninguém sair da cidade para levar a notícia a Jezreel. Em seguida, Jeú preparou um carro e foi até Jezreel, onde Jorão se recuperava na cama. O rei Acasias de Judá estava ali visitando Jorão. Uma sentinela que estava na torre em Jezreel viu a comitiva de Jeú chegando e disse. Estou vendo um grupo de homens. Jorão disse. Mande um cavaleiro sair ao encontro deles e perguntar. Está tudo bem? O cavaleiro saiu ao encontro de Jeú e disse. O rei quer saber se está tudo bem. Jeú disse. O que isso importa a você? Vá lá para trás. A sentinela disse. O mensageiro chegou lá, mas não está voltando. O rei mandou outro cavaleiro. Quando chegou, disse a mesma coisa. O rei quer saber se está tudo bem. Jeú disse. O que isso importa a você? Vá lá para trás. A sentinela disse. O mensageiro chegou lá, mas não está voltando. Pelo jeito de dirigir o carro, parece ser Jeú, filho de Nince. Ele dirige como louco. Jorão ordenou. Prepare-me um carro. O carro foi preparado. E Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um no seu carro ao encontro de Jeú. Eles se encontraram no campo de Nabote, de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, gritou. Está tudo bem, Jeú? Jeú respondeu. Como poderia estar bem se a idolatria e a feitiçaria da sua mãe, Jezabel, continuam poluindo a nação? Jorão deu a volta no carro e fugiu, gritando para Acasias. É uma armadilha, Acasias! Jeú armou seu arco e disparou uma flecha, que atingiu Jorão nas costas. A flecha perfurou o coração dele e ele caiu do carro morto. Jeú ordenou a Bidikar, seu oficial. Depressa! Jogue-o no campo de Nabote, de Jezreel. Lembra-se de quando estávamos no carro atrás de Acabe, seu pai? Foi naquele momento que o Eterno anunciou a destruição dele, dizendo, Assim como eu vi o sangue de Nabote e dos seus filhos ontem, você pagará por isso exatamente no mesmo local. Por isso, jogue-o naquele campo, conforme a instrução do Eterno. Acasias, rei de Judá, presenciou tudo e fugiu na direção de Bet-Hagã. Jeú o perseguiu, gritando, Peguem-no também! As tropas de Jeú atiraram contra ele e o feriram no carro, na subida para Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu chegar a Megido e morreu ali. Seus ajudantes o levaram para Jerusalém e o sepultaram no túmulo da família, na cidade de Davi. Acasias tinha começado a reinar em Judá no décimo primeiro ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel ouviu que Jeú tinha chegado a Jezreel, ela se pintou, arrumou o cabelo e ficou na janela do palácio. Quando Jeú chegou à cidade, ela gritou, Como vais, Inri, seu assassino de reis? Jeú olhou para cima e disse, Alguém vai me apoiar? Uns dois ou três eunucos do palácio olharam pela janela. Jeú disse, Jogue-na para baixo! Eles jogaram Jezabel pela janela. O sangue dela espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú a atropelou. Depois Jeú entrou no palácio e se alimentou. Durante a refeição, deu esta ordem. Cuidem daquela mulher. Dêem a ela um enterro decente. Afinal, era a filha de um rei. Alguns homens saíram para cumprir a ordem, mas encontraram apenas o crânio, os pés e as mãos. Eles voltaram e relataram o fato a Jeú. Ele disse, Cumpriu-se a palavra do Eterno anunciada por Elias, o tesbita. No campo de Jezrael, os cães devorarão Jezabel. O corpo de Jezabel será espalhado por cães nos campos de Jezabel. Velhos amigos e admiradores dirão, Será que esta é Jezabel? Havia ainda setenta descendentes de Acabe morando em Samaria. Jeú escreveu uma carta aos oficiais de Jezabel, às autoridades da cidade e aos responsáveis pelos descendentes de Acabe, e a enviou a Samaria. A carta dizia, Esta carta é um aviso. Vocês que são responsáveis pelos descendentes, cavalos, fortificações e armas de seu Senhor, escolham o melhor e mais competente dos descendentes de seu Senhor e ponham-nos sobre o trono. Preparem-se para defender a dinastia de seu Senhor. As autoridades ficaram apavoradas com a carta, dizendo, Jeú já eliminou dois reis. Não temos nenhuma chance. Por isso enviaram o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os responsáveis pelos descendentes a Jeú com esta mensagem. Somos seus servos. Faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. Não instituiremos nenhum rei aqui. O Senhor está no comando. Faça o que achar melhor. Jeú escreveu outra carta. Se vocês estão mesmo do meu lado, devem estar dispostos a seguir as minhas ordens. Portanto, quero que façam o seguinte. Cortem a cabeça dos descendentes de seu Senhor e tragam-nas amanhã para mim aqui em Jezreel. Eram setenta os descendentes do rei. As autoridades da cidade eram responsáveis por eles. Quando eles receberam a carta, prenderam e mataram todos os setenta. Depois puseram as cabeças em cestos e as enviaram para Jeú em Jezreel. Alguém disse a Jeú. Eles entregaram as cabeças. Ele disse. Façam dois montes e deixem que elas fiquem na entrada da cidade até de manhã. Na manhã seguinte, Jeú foi até a entrada da cidade, pôs-se diante do povo e falou. Vocês percebem hoje que são participantes das obras justas de Deus? É verdade. Fui eu que conspirei e mandei matar o meu Senhor. Mas vocês sabem quem é por esse monte de caveiras? Saibam disto. Nem mesmo uma sílaba do que Deus falou em juízo contra a família de Acabe foi cancelada. Vocês mesmos estão vendo que o Eterno cumpriu o que disse por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como os amigos mais chegados, os conhecidos e os sacerdotes. Todos foram eliminados. Depois disso, Jeú partiu para Samaria. Perto de Bet-e-Qedi dos Pastores, ele encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Jeú perguntou. Quem são vocês? Eles responderam. Somos parentes de Acasias e viemos para o encontro da família real. Jeú ordenou. Prendam-nos! Eles foram levados e mortos junto à fonte de Bet-e-Qedi. Quarenta e dois homens morreram. Nenhum sobreviveu. De lá, ele seguiu o caminho e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha justamente para falar com o rei. Jeú o saudou e perguntou. Você concorda com o que estou fazendo? Jonadab respondeu. Sim. Conte comigo. Jeú disse. Então aperte a minha mão. Eles apertaram as mãos e Jonadab subiu no carro com Jeú. Jeú o convidou. Venha comigo e veja você mesmo o zelo que tenho pelo Eterno. E foram juntos no carro. Quando chegaram a Samaria, Jeú mandou matar todos os que naquela cidade ainda tinham alguma ligação com Acabe. Foi um terrível massacre, como o Eterno tinha revelado a Elias. Em seguida, Jeú reuniu todo o povo e falou. Acabe serviu a Baal muito pouco. Jeú será muito mais devoto. Chamem todos os profetas de Baal, todos que o serviam e todos os sacerdotes. Todos devem comparecer aqui. Não deixem ninguém de fora. Preciso oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não aparecer será morto. Na verdade, Jeú estava mentindo. Ele queria destruir os adoradores de Baal. Ele deu esta ordem. Preparem uma santa assembleia em honra a Baal. Eles fizeram conforme o pedido dele e marcaram a data. Jeú convocou todo o povo de Israel e todos os servos de Baal compareceram. Não faltou ninguém. Eles encheram o templo de Baal até não caber mais ninguém. O rei instruiu o encarregado das vestimentas. Traga vestimentas para todos os adoradores de Baal. Ele trouxe todas elas. Jeú e Jonadab, filho de Recabe, entraram no templo de Baal e disseram, Certifiquem-se de que não haja nenhum adorador do Eterno aqui. Só Baal será adorado. A cerimônia começou com sacrifícios e ofertas queimadas. Jeú tinha deixado oitenta homens de prontidão com a seguinte ordem. Não deixem ninguém escapar. Quem deixar escapar alguém pagará com a própria vida. Quando as solenidades dos sacrifícios chegaram ao fim, Jeú deu sinal para os oficiais e guardas. Entrem e matem todos eles! Não poupem ninguém! E começou o massacre. Os oficiais e guardas iam jogando os corpos para fora a fim de poderem entrar no santuário de Baal. Eles retiraram a coluna sagrada do templo de Baal e a queimaram. Quebraram também os altares de Baal e derrubaram o templo. Desde então o local é usado como latrina. Foi assim que Jeú eliminou Baal de Israel. Apesar disso, Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a uma vida de pecado. Os bezerros de ouro em Betel e Dan permaneceram. O Eterno disse a Jeú. Você fez o que era certo, seguindo as minhas ordens. Cumpriu o que determinei a respeito da família de Acabe. Por isso, sua descendência permanecerá quatro gerações no trono de Israel. Mesmo assim, Jeú não teve o cuidado de seguir com toda dedicação e integridade os caminhos do Eterno, o Deus de Israel. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a viver em pecado. O Eterno começou a diminuir o território de Israel. Hazael invadiu as fronteiras de Israel, desde o Jordão na direção leste, todo o território de Gileade, Gade, Rubem e Manassés, desde Aroer, próximo do ribeiro de Arnon, abrangendo toda a região de Gileade e Bazã. O restante da vida de Jeú, com suas realizações e sua fama, está tudo escrito nas crônicas dos reis de Israel. Jeú morreu e foi sepultado no túmulo da família, em Samaria. Seu filho Jeú Acás foi seu sucessor. Jeú reinou sobre Israel em Samaria 28 anos. Segundo o reis, Capítulo 11 Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que ele estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei de Orão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos de Acasias marcados para morrer, e o escondeu junto com sua ama num quarto, para que Atalia não o encontrasse. Por isso ele não foi morto. Ficou escondido seis anos no Templo do Eterno. Enquanto isso, Atalia reinou sobre a nação. No sétimo ano, Joiada mandou chamar os capitães da guarda e os seguranças do palácio. Eles se encontraram no Templo do Eterno. Ele fez um acordo com eles depois que juraram não dizer nada, e então apresentou o príncipe a eles. Em seguida disse, Os capitães obedeceram as ordens do sacerdote Joiada. Cada um reuniu seus subordinados. Os que entraram de serviço no sábado e os que saíram de serviço no mesmo dia se apresentaram ao sacerdote Joiada. O sacerdote armou os oficiais com lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi e estavam guardados no Templo do Eterno. Preparados e armados, os guardas assumiram suas posições para proteger o rei de uma extremidade a outra do edifício, rodeando o altar e o templo. Depois o sacerdote apresentou o príncipe, pois sobre a cabeça dele uma coroa entregou a ele uma cópia da aliança de Deus e o empossou como rei. Enquanto o sacerdote o ungia, todos aplaudiam e clamavam. Viva o rei! Atali ouviu a gritaria dos guardas e do povo e foi espiar a multidão no Templo do Eterno. Ficou surpresa de ver o rei de pé ao lado da coluna, na qual costumavam ficar os reis, rodeado de capitães e oficiais, apoiado com entusiasmo por todos ao redor, ao som das trombetas. Atali arrasgou a própria roupa e gritou. Traição! Traição! O sacerdote Joiada deu ordens aos oficiais da guarda. Levem-na para fora e matem qualquer um que fizer menção de segui-la! O sacerdote tinha ordenado que não a matassem no interior do templo. Eles a arrastaram até a estribaria do palácio e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre o Eterno, o rei e o povo, para que fossem o povo do Eterno. Também fez uma aliança entre o rei e o povo. O povo entrou no templo de Baal e o destruiu, derrubando os altares e os ídolos. Na frente do altar, mataram Matã, sacerdote de Baal. Joiada pôs guardas no templo do Eterno. Organizou os oficiais da guarda pessoal e da segurança do palácio no meio do povo para escoltar o rei do templo do Eterno, passando pela porta da guarda para dentro do palácio. Ali ele se sentou no trono. Todos festejaram. A cidade ficou segura e sento morto. Atalia foi morta com a espada real. Joás tinha sete anos de idade quando começou a reinar. No sétimo ano de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou quarenta anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Ensinado e preparado pelo sacerdote Joiada, Joás agradou o Eterno durante toda a sua vida, mas não eliminou os altares aos deuses da fertilidade. O povo continuava oferecendo sacrifícios e incenso nesses altares. Joás disse ao sacerdote, Mas até o vigésimo terceiro ano do reinado de Joás, os sacerdotes não haviam feito nada e o templo do Eterno estava se deteriorando. O rei Joás chamou o sacerdote Joiada e o grupo de sacerdotes e perguntou, Por que vocês não fizeram os reparos do templo? Vocês estão proibidos de ficar com o dinheiro para os reparos do templo. De agora em diante, entreguem tudo o que recolherem. Os sacerdotes concordaram em não pegar o dinheiro e em transferir a responsabilidade pelos reparos do templo. Joiada pegou uma caixa, fez uma abertura na parte de cima. A caixa foi posta do lado direito da entrada principal do templo do Eterno. Todas as ofertas trazidas ao templo eram depositadas na caixa pelos sacerdotes que guardavam a entrada. Quando percebiam que já havia uma boa quantidade de dinheiro na caixa, o secretário do rei e o sacerdote principal abriam a caixa e contavam o dinheiro. Eles entregavam o dinheiro para os responsáveis pelos projetos do templo, que então pagavam carpinteiros, construtores, pedreiros e cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os reparos e reformas do templo do Eterno. Aplicavam tudo na manutenção do templo. Nenhuma oferta trazida ao templo do Eterno era utilizada para as despesas do culto, como bacias de prata, cortadores de pavios, trombetas e demais utensílios de ouro e prata. Todo o dinheiro era entregue aos responsáveis pela manutenção do templo e nem era preciso fiscalizar os responsáveis pelo dinheiro destinado a essa obra, porque todos eram muito honestos. Já as ofertas de reparação e de perdão não eram destinadas à manutenção nem à reforma do templo. Elas ficavam com os sacerdotes. Nesse meio tempo, Hazael, rei da Síria, atacou a cidade de Gat e a conquistou. Depois, quis atacar Jerusalém. Diante da ameaça, Joás, rei de Judá, reuniu todos os objetos consagrados que haviam sido dedicados por seus antecessores, Josafá, Georão e Acasias, reis de Judá, mais os objetos por ele mesmo dedicados e todo o ouro que pôde encontrar nos cofres do palácio e enviou tudo para Hazael, rei da Síria. Com isso, Hazael não incomodou mais Jerusalém. O restante da vida e dos feitos de Joás, todas as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Por fim, os oficiais do palácio conspiraram contra ele e o assassinaram quando ele descia à rampa da fortaleza pelo lado de fora do muro da cidade. Os assassinos foram Josabade, filho de Simeate, e Geosabade, filho de Somer. Joás morreu e foi sepultado no túmulo da família, na cidade de Davi. Seu filho Amazias o sucedeu como rei. Segundo Reis Capítulo 13 No vigésimo terceiro ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em São Maria. Reinou dezessete anos. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os passos de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a uma vida de pecado. Ele não se desviou desses pecados. Por isso, o Eterno se enfureceu contra Israel e o entregou a Hazael, rei da Síria, e a Benadade, filho de Hazael. Israel ficou sob o domínio deles durante muito tempo. Um dia, Jeoacás orou ao Eterno, e ele respondeu. O Eterno viu que Israel sofria sob a opressão do rei da Síria. O Eterno designou um libertador em Israel, que o livrou da opressão da Síria. Os filhos de Israel puderam viver novamente em paz em suas casas. Mas isso não fez diferença. Eles não mudaram de vida. Não se afastaram dos pecados que Jeroboão tinha introduzido em Israel. Os altares da deusa da prostituição, Maserá continuaram ditando a religião em São Maria. Depois da opressão de Hazael, não restou quase nada do exército de Jeoacás, exceto 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10 mil soldados de infantaria. O rei da Síria tinha destruído o exército, reduzido a pó o que restou. O restante da vida e dos feitos de Jeoacás, com as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeoacás morreu e foi sepultado com seus antepassados em Samaria. Seu filho, Jeoás, foi seu sucessor. No 37º ano de Jeoás, rei de Judá, filho de Jeoacás, Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 16 anos. Ele agiu mal diante do Eterno, pois não se desviou em nada dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fez Israel cometer. Ele seguiu os passos de Jeroboão. O restante da vida e dos feitos de Jeoás, com as suas realizações, e a guerra contra Amazias, rei de Judá, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeoás morreu e descansou com seus antepassados. Jeroboão foi seu sucessor. Jeoás foi sepultado em Samaria, no cemitério real. Eliseu sofria de uma doença incurável, e Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Quando o rei viu Eliseu, começou a chorar. Meu pai, meu pai, você é a força, os carros e os cavalos de Israel. Eliseu lhe disse, vá buscar um arco e algumas flechas. O rei trouxe o arco e as flechas. Ele disse ao rei, Pegue o arco. Ele pôs as mãos no arco, e Eliseu pôs suas mãos sobre a mão do rei. Eliseu disse, Agora, abra a janela que dá para o leste. Ele abriu. O profeta disse, Atire! Ele atirou. Eliseu exclamou, Essa é a flecha da vitória do Eterno, a flecha da libertação da Síria. Você lutará contra a Síria até não restar nada naquele reino. Disse Eliseu, Agora pegue as outras flechas. Ele as apanhou. Eliseu disse ao rei de Israel, Bata no chão. O rei bateu no chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou zangado com ele. Por que não bateu cinco ou seis vezes? Se tivesse feito isso, você eliminaria a Síria de vez. Mas desse jeito, você a derrotará apenas três vezes. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Passado um tempo, as hordas moabitas invadiram o país, como costumavam fazer todos os anos. Certo dia, alguns homens estavam sepultando o morto e viram um desses bandos. Eles jogaram o morto no túmulo de Eliseu e saíram correndo. Quando tocou os ossos de Eliseu, o morto ressuscitou. Levantou-se e saiu andando. Razael, o rei da Síria, atormentou e oprimiu Israel durante todo o reinado de Jehoacás. Mas o Eterno teve compaixão do povo. Foi leal para com eles por causa da aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó. Ele nunca desistiu deles e nunca quis destruí-los. Razael, o rei da Síria, morreu. Benadade foi seu sucessor. Jehoás conseguiu retomar as cidades que Benadade, filho de Razael, tinha capturado de seu pai Jehoacás. Jehoás foi à guerra três vezes e conseguiu recuperar as cidades de Israel.